Você chegou sem avisar Me perguntou se havia um lar Ou se alguém habita nesse coração Foi tão difícil acreditar Que essa hora ia chegar Foi tão ligeira a sensação Que vem preencher meu peito o som Olha tá a volta Não faz de conta ou por obrigação Deixa eu conhecer o seu mundo e eu Te falo um pouco sobre o meu Depois não tem volta A passagem é só de ida nessa estação Não vem fazer de conta Depois que roubou o meu coração Tudo parece encaminhar Olha os seus olhos, vejo a brilhar Não sei o certo que aconteceu Mas sinto seu corpo no meu Seria estranho te contar Que não consigo te deixar Vem me chamar de amor, meu bem Eu quero ser só seu também Olha a tua volta Não faz de conta ou por obrigação Deixa eu conhecer o seu mundo e eu Te falo um pouco sobre o meu Depois não tem volta A passagem é só de ida nessa estação Não vem fazer de conta Depois que roubou o meu coração Olha a tua volta Olha a tua volta Não faz de conta ou por obrigação Deixa eu conhecer o seu mundo e eu Te falo um pouco sobre o meu Depois não tem volta A passagem é só de ida nessa estação Não vem fazer de conta Depois que roubou o meu coração A passagem é sem volta Essa passagem é sem volta A passagem é sem volta